E nós vimos nessa cerimônia lá o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que disse que o governo não vai adotar nenhuma medida para reduzir o preço nos alimentos. A Letícia Miyamoto agora traz a reportagem. Em entrevista coletiva, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, garantiu que o governo não adotará nenhuma medida, por enquanto, para reduzir os preços dos alimentos. Mesmo com as cobranças do presidente Lula para tentar reduzir a alta da comida, o ministro diz que a inflação é excepcional e que medidas diretas poderiam causar estresse no mercado. Na gôndola do supermercado ainda não cedeu, por óbvio. O estoque feito pelos atacadistas ainda com preço um pouquinho mais elevado. Na medida que compram arroz mais barato, feijão mais barato, no período de safra, a tendência é os preços achatarem e voltarem à normalidade. Mas vamos ficar atentos. Medidas podem ser implementadas, mas por hora nenhuma medida será tomada para não causar nenhum estresse no mercado. Para o novo plano safra, aí sim, estimulamos a produção de arroz, feijão, milho, trigo, mandioca em várias regiões brasileiras. As declarações foram dadas ao lado de vários ministros e do vice-presidente Geraldo Alckmin, durante anúncio de investimentos no Rio Grande do Sul. No evento, com a presença do presidente Lula, o governador gaúcho Eduardo Leite cobrou a renegociação da dívida do Estado com a União. Presidente Lula, eu costumo dizer aos prefeitos quando encontram o governador, que quando os prefeitos encontram o governador é como ir à igreja. Começa agradecendo, mas sempre termina pedindo. Eu vou também, diante da sua presença, agradecendo os investimentos que são feitos aqui, também fazer o meu pedido. Muito obrigado, mas, a gente faz na igreja, a gente faz isso. Muito obrigado, senhor, enfim, mas queria deixar um pedido. Então, muito obrigado, mas também quero deixar aqui o registro da nossa solicitação, que eu falei ao presidente no carro, vindo do aeroporto para cá, e que tem merecido, quero registrar, certamente sob a sua orientação, do ministro Fernando Haddad, atenção especial, que é o tema da dívida dos Estados. E esse tema da dívida, ele é muito importante de ser endereçado, e confiamos no endereçamento que o presidente e o ministro darão a esse tema. Em entrevista, o ministro Rui Costa lembrou que não só o Rio Grande do Sul está renegociando um novo cálculo para a dívida do Estado, e que uma proposta deverá ser anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mesmo os outros tendo dívidas menores, também serão evidente a regra para todo mundo, mas se me permita que quem vai dar essa notícia em primeira mão será o ministro Haddad aos governadores, e, portanto, apesar de conhecer o conceito da proposta, eu tenho que aguardar o ministro Haddad fazer a reunião com os governadores, e nesse espaço ele está para chamar nos próximos dias os governadores, e vai iniciar a conversação, o diálogo, e com certeza chega ao entendimento para equacionamento da capacidade de pagamento dessa dívida. Então, interessa ao governo receber, evidente, mas interessa também criar condições para que os Estados possam pagar e que possam voltar a fazer investimento e cuidar da população. As duas coisas serão equacionadas, e eu tenho a certeza que, em muito breve, vocês terão os detalhes da proposta, e também nós chegaremos a um acordo com os Estados. Se o presidente Lula concordar com a proposta do ministro da Fazenda, o texto será apresentado e discutido com os governadores. O Pedro Simão foi falar da dívida que o Estado contraiu com a união do Getúlio Vargas. Eu queria que eu pagasse, eu falei, pô, cara, eu nem cheguei, você já quer que eu pague a dívida do Getúlio Vargas? Não, vai devagar comigo. Então, o Tasso Gerro falava da dívida, o Olive Dutta falava da dívida, todo mundo em você fala da dívida. Então, alguma coisa está errada. Se todo mundo fala a mesma coisa, alguma coisa está errada. Então, eu queria dizer para você, governador, não será nenhum favor. Será obrigação do governo federal sentar e tentar encontrar uma solução. Caso os Estados aceitem as mudanças sugeridas pelo governo, o Planalto irá enviar um projeto de lei ao Congresso, o que deve ser feito até o fim deste semestre. O que deve ser feito até o fim deste semestre.